Olha a dica da fábrica dos óculos aqui no feminíssima gente vocês não tem noção o que está essa bandeja aqui o que tem de armações lindas e a gente já sabe que hoje em dia a armação que a gente usa é um acessório de moda sim ela complementa o nosso look ela traz empoderamento traz personalidade e a fábrica dos óculos me mandou umas novidades aqui com design italiano que vocês não têm noção não olhem o que é esta armação de linda ela tem esse colorido esse azul turquesa na lateral que dá assim acende não é a produção e olhem que armação maravilhosa dessas italianas também veio esta aqui que ela é em tartaruga e nude tá que combina praticamente com tudo não é aliás combina com tudo e veio também esta em tons pastéis ó para quem gosta de uma armação mais delicada mais feminina tem uma armação aqui que eu adorei vocês sabem que eu sou fã dos olhos redondos e essa aqui com esse aro dourado tal charme ó ela é linda uma outra que eu adorei também essa aqui com clipou não olhem só como ela é chique ó e ela tem a lente amarela também ó essa lente ela tá super charmosa e também a lente preta então nós temos três óculos em um é uma praticidade que vocês não imaginam e eu gosto muito dos óculos com clipou então muito feliz que agora tem muitos modelos porque antes os modelos eram mais restritos agora vem qualquer modelo com clipou olhem esse aqui que charme para quem gosta daquela armação preta bem marcada ó olhem que luxo então são muitas opções que a fábrica dos óculos tem a fábrica dos óculos que possui laboratório próprio que há tantos anos vem cuidando da visão dos gaúchos das gaúchas e também das crianças não é porque a gente encontra óculos infantis lá e a fábrica dos óculos tem uma máxima as melhores marcas os melhores preços você encontra num só lugar se você não puder ir à loja a fábrica dos óculos também tem atendimento domiciliar e a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin constant e eu sei que nesse mês dos namorados tem promoções super bacanas para você presentear o seu amor então vai até a fábrica dos óculos e confere